Ana Júlia, de São Caetano do Sul, São Paulo. Bom dia. Deus mandou matar pessoas inocentes, segundo Samuel 21. É difícil entender a Bíblia. Por que os descendentes de Saul foram mortos, sendo que eles nada tinham a ver com a maldade deles? Reitero uma vez mais. Antes de concluir a resposta da pergunta, prestei muita atenção. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Que só o Criador Supremo, só o Altíssimo, só o Eterno pode dar vida para aquelas letras. Então, se alguém quiser entender a Bíblia sem descer à ladeira da esquizofrenia, sem sair por aí como se ela fosse um dorante carregando debaixo do braço e gritando fanaticamente o que lá está escrito, então, humildemente, pede ao Pai, de preferência no quarto que eu posso fechar, como já ensinei a dois mil anos e está na Bíblia, que ele te inspire, que ele dê vida a cada letra que está na Bíblia. Então, poderei compreender o significado de cada coisa. Eu, da minha parte, respondendo a essa pergunta agora, só tenho a dizer o seguinte, que Deus não mandou matar ninguém, tá? Eis aí o equívoco. Primeiro que Deus é tão perfeito, o Criador Supremo, o meu Deus, que ele não... imagina que Deus ia mandar matar alguém. Olha só, esse já é o primeiro erro de interpretação da Bíblia. Se ele tivesse que matar alguém, o Senhor Deus, o Criador Supremo, então ele não seria Deus, ele seria um assassino, um criminoso. Não. Alguém está vulnerável em alguma situação, com débito para a lei divina, e aí, vulnerável, sucumbe, não só nos escritos da Bíblia, como agora, aqui no Brasil, no mundo, barra perdida, prédio, cai em cima, quando tem que ser, não é Deus que manda ou castiga alguém. É até triste de ver que a maioria da humanidade foi enganada, e pensa que Deus é um homem barbudo, velho, que tem um chicote lá em cima, uma marreta, sei lá, para castigar os filhos dele. Aí ele não seria Deus, mas ele é tão perfeito, que ele criou leis tão perfeitas, que essas leis perfeitas que ele criou, quando violadas, geram todas essas coisas que ela acabou de fazer. Quem é o nome dela mesmo? Ana Júlia. Ana Júlia. Aí começam a acontecer essas coisas. O castigo é o fruto da desobediência do filho de Deus, do Teráquio, que criou com a desobediência, teceu um látigo para se autoflagelar. A pessoa, quando começa a violar a lei, ela vai tecendo lentamente um látigo, com o qual depois ele vai se autoflagelar. Quem quiser entender, entenda. Eu estou tentando explicar, deixar bem claro, que o Deus, o meu Deus, os deuses genéricos podem fazer tudo, mas o meu Deus, não carece castigar ninguém. Imagine o Criador Supremo, o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente. Se ele precisa castigar alguém, então não seria Deus. Não teria criado leis perfeitas, mas essas leis que ele criou são tão perfeitas, daqui milênios, enquanto que existir vida, essas leis estarão em vigor e não são como as leis dos homens, que carecem de emendas. Justo porque a lei de Irãus é perfeita, ela vai atuando de acordo com as necessidades que ocorrem aqui na Terra. Essas leis são as mesmas que geraram essas leis que ele criou. A mensagem prognóstico que é emitida a parte do pai há dois mil anos, que quando eu voltasse aqui na Terra, todo eu me veria. E por que que não inventaram a neta há um século atrás? No tempo da Inquisição, daí podia mostrar o Jordano Bruno sendo assado em plena fogueira. Por quê? Porque chegou a hora, meu pai disse que quando eu voltasse aqui na Terra, todo o olho me veria e eu estarei então do cabelo branco da cor da neve. Meu pai disse. está lá em Apocalipse 1, versículo 14 e 1, versículo 7 que todo o olho me verá. e nesse instante todos os olhos poderiam me ver, mas muitos estão adormecidos, nem sabem que eu estou aqui. Mas nesse instante, em qualquer lugar do mundo, na África, na Europa, no Meio Oriente, onde tiver uma alma acordada, despertada, ela pode me ver e falar o que estou falando agora. Por quê? Porque o Senhor inspirou os cientistas a criar essa máquina fantástica que é a web e que também eu disse que viria sobre as nuvens e já estou indo sobre as nuvens por ondas magnéticas, as casas que alguém tiver olhos para ver, vê e ouvir para ouvir, ouve. E também disse prepara-te para se ver-me porque viria-te se não estiveres preparado, viria-te como um ladrão e não saberás a que hora viria-te. Nesse instante eu não posso estar lá na China, em qualquer país do mundo, alguém ligou o computador e pode me ver. É como um ladrão que entra na casa sem pedir licença. Tudo se cumpre. Então, reitero uma vez mais, busque primeiro o Criador Supremo, o Pai, pede a ele inspiração para depois olhar o conteúdo da Bíblia, depois compreender cada item de Samuel, que falaram. Pois é, porque eles estavam vulneráveis e tinha chegado a hora deles partirem. Não é por acaso que eles estavam ali naquela família. Eu tive que estudar por ordem do meu pai. Eu sou teodidata, não estudei a academia. Tive que estudar biologia, antropologia, história por ordem do pai. e então não tive, ele é muito mais rigoroso do que os professores da terra. Ele me transformou, me preparou para poder falar para a humanidade sobre as eternas leis dele. mas se alguma coisa vos parece errada faz parte de tudo que está certo. Porque eu disse, repito, nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Que a paz seja com todos os meus filhos. Tá lá, bora lá a internet acessar Sábado de manhã em Real Vivo falarás Se você ainda dorme bora despertar Através da web todo olho verás Henricristo.tv Partiu, repassar Não tem como perder O que quer saber O que quer saber Henrique vai te responder A voz de Henrique é como o som de muita A voz de Henrique é como o som de muita Água Cada vez Que é tão puro Só me faz feliz Ele é o mestre Você aprende Não seja mestre Ouça o que lhe diz Leia o livro Despertador Explosivo Volumes 1 e 2 Conheça a história real E os transcendentais Ensinamentos de Henrique Cristo Este livro Desperta as consciências Explode as viseiras E os dogmáticos Cadeados do raciocínio Ele é um mudo Que fala Um cego Que guia Um surdo Que responde Um morto Que vive E ensina a viver O livro Despertador Explosivo É a chave Do reino de Deus Henrique Cristo Todo olho verá É a chave É a chave A CIDADE NO BRASIL